A natação piauiense está em alta. Copa Norte e Nordeste, Jogos Estudantis, Campeonato Piauiense e agora Campeonato Brasileiro. Vinícius Gabriel conquistou ouro nos 50 metros livres. Foi muito importante, fiquei muito feliz. Uma medalha que eu ainda não tinha, que era medalha de ouro. E é isso aí, vou continuar treinando para os próximos anos, conquistar várias medalhas para o Piauí. O nadador piauiense conquistou os 50 treinando em piscinas de 25, o que já mostra superação e principalmente muita dedicação. Sempre com dedicação nos treinos, todos os dias, diariamente, tivemos esse bom resultado. Vamos continuar isso aí. Dedicação que conta com o apoio total da família. O meu tempo dedicado ao Vinícius é o tempo todo, entendeu? Da hora que ele acorda até a hora que ele dorme. A dedicação dele todinha é pela piscina. Depois de conquistar o Campeonato Brasileiro de Natação, Vinícius Gabriel tem mais um desafio pela frente, conquistar os Jogos Mundiais que acontecem em Brasília. Esses Jogos é tudo novo para mim, nunca participei de um campeonato como esse e chegar lá, ganhar uma boa experiência e também buscar alguma coisa, alguma medalha. Vinícius Gabriel tem 1,80m. Com 15 anos de idade, para esse jovem talento piauiense, o céu é o limite.